Água Chuva também é mar e aqui na praia também é margem Já que não é urgente aguente e sente aguarde o temporal Chuva também é água do mar lavada no céu e imagem Aqui tira o sapato e pesa o tato nesse litoral Gire a torneira, perigas vem, inunda o mundo, o barco é você Na distância há de sonhar, há de estantar Gotas tantas não demora, seja estranha Água também é mar e aqui na praia também é margem Já que não é urgente aguente e sente aguarde o temporal Chuva também é água do mar lavada no céu e imagem Aqui tira o sapato e pesa o tato nesse litoral Aqui tira a torneira, perigas vem, inunda o mundo, o barco é você Na distância há de sonhar, há de estantar Gotas tantas não demora, seja estranha E aí